O PM, gerente do PROCON de Goiás, é filmado com arma na mão, agredindo o homem em bar vídeo. Militar foi exonerado do cargo no PROCON após a agressão e vai responder pelo procedimento da corrigidoria da Polícia Militar. Filmagem registrou chutes e coronárias em clientes em Santa Terezinha de Goiás. O PM é filmado com arma na mão, agredindo o homem em bar em Santa Terezinha de Goiás. Pessoal, eu também já fui vítima de violência física e violência psicológica. Mas sabe por que no meu caso não vai dar repercussão? Se eu fosse uma mulher, ia dar repercussão. Se eu fosse negro, ia dar repercussão. E se eu fosse homossexual, ia dar repercussão. Como eu não sou uma mulher, não vai dar repercussão. Não sou negro, não vai dar repercussão. Não sou homossexual, não vai dar repercussão. Bom, não sou mulher, não sou negro, não sou homossexual. Não estou na cartilha ideológica. Então, não vai dar repercussão. Pessoal, a gente tem que ser contra qualquer tipo de violência. Física. Entendeu, pessoal? A gente tem que ser contra qualquer tipo de violência física. Mas, até parece que no passado era normal violência física e violência psicológica, né? Eu também já fui vítima de violência física e violência psicológica. Mas não vai dar repercussão. Por quê? Não sou homossexual, não sou negro, não sou mulher. Não estou uma dessas três categorias. Então, não vai dar repercussão. Porque é assim que o mundo funciona. É a mesma coisa um casal de lésbica e uma mulher faz violência doméstica contra outra mulher. Uma mulher faz violência física contra outra mulher. Não vai dar repercussão. Porque não está na cartilha ideológica. Ah, mas isso é injusto. Pessoal, o mundo é injusto. E isso é normal.